Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. Eu inicio esse domingão pós-paulistão aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que a gente pode até ter perdido alguns gols ontem com as oportunidades vistas durante o jogo, mas o importante é que a vitória nós conseguimos de alguma forma e confirmo a vocês inscritos que a nossa comissão técnica vem buscando mudar o nosso jeito de jogar com essa chegada do Atuesta e eu realmente estou torcendo pra que ele consiga deslanchar nesse meio de campo, pois a esperança do nosso treinador é que o nosso time tenha uma criação de gols muito melhor com ele ao lado do Veiga e vou ser bem sincero ao dizer que até o momento eu esperava um pouco mais de protagonismo vindo por parte dele, mas prefiro esperar o tempo certo de adaptação que já era previsto por todos nós nos bastidores e eu estou torcendo pra que o Navarro também tenha uma reviravolta nessa fase sem fazer seus gols, pois até o momento só temos ele de camisa 9 definitivo pra essa temporada, pois não sei mais qual é a da tia blogueira com tanta economia e quero parabenizar aqui aos inscritos Gabriel Pavanato e também ao Marcos Marques, não disseram as cidades e a todos os demais que também acertaram o placar. E eu tenho que exaltar demais aqui ao nosso goleirão Everton que a cada partida, qual seja ela sendo ou não muito importante ou decisiva, vem mostrando que não é por acaso que está na prateleira de cima como um dos nossos maiores ídolos e ontem mais uma vez a gente viu que pra ter um time campeão é preciso sempre primeiro começar a ter um goleiro de nível alto e a gente tem. E quanto mais a gente precise e está lá pra fazer bonito e tenho certeza de que esse protagonismo todo que ele vem tendo debaixo do gol vai nos trazer muitas alegrias mais. E não posso deixar de falar aqui do Veiga que em minha visão mesmo jogando ontem de falso 9 além de melhor batedor de pênalti é também o melhor meio campista da América do Sul e que nos passa uma confiança enorme em todas as partidas. E admito que há tempos atrás não esperava que isso fosse acontecer mas só hoje estamos vendo que a melhor coisa que a gente fez foi não ter o vendido mesmo. Boa lucha. E se vocês concordam comigo de que ele seja um verdadeiro especialista nos pênaltis então me digam aí. Pra mim o cara é foder. Eu quero parabenizar a todos os envolvidos nessa renovação que vem sendo feita com os nossos talentos da base. Ao menos isso de bom. E sei que vocês inscritos também sabem dessa importância toda que é a de garantir um contrato com esses garotos sempre. Pois o que a gente vê de certos talentos indo embora praticamente de graça pra Europa o tempo todo não tem sido brincadeira. E nesses últimos dias quem teve a confirmação de que terá um contrato com um profissional foi o zagueirão João Talisca que não é muito conhecido pela nossa torcida. Mas dentro da nossa academia todos o reconhecem com um futuro bastante promissor e digo que ele é mais uma das descobertas do nosso coordenador João Paulo que costuma andar pelo Brasil todo pra buscar novos talentos pra nossa base e se eu não estiver enganado ele veio junto com o Danilo que é também próximo da região dele na Bahia e se vocês concordam comigo de que essas renovações trarão grandes retornos pra gente. Então lasca o dedão aí no like ok? E ouvindo a seleção de base garantindo boa parte de nossos destaques não tem sido surpresa alguma e por incrível que pareça por conta da idade do Ender que ele foi poucas vezes convocado pra representar a amarelinha. E não tenho dúvidas de que quando ele estiver com a idade padrão aos demais será o primeiro a ser convocado por todo esse talento que ele tem. E aproveito pra falar a vocês inscritos que a gente pode até não gostar de certas atitudes tomadas pela seleção principal, mas de qualquer forma quem menos se prejudica nisso tudo é realmente o nosso Palmeiras que acaba não perdendo os seus grandes talentos. Fiquem longe mesmo e nem mande mais o César Sampaio pra cá, não precisa. E só estou falando isso aqui porque todos reconhecem que o nosso Dudu, o Danilo e até mesmo o Veiga tiveram muito protagonismo pra estarem na lista dos chamados. Mas a gente nunca viu isso acontecer por causa do babaca do Adenor, o horror do patatite, cara antiquado no jeito de falar, agir e pensar e na sua forma de dirigir sua celelígio, concordo? Eu peço aqui pra vocês inscritos não se surpreenderem e se virem o nosso arquirrival buscando usar todo o nosso planejamento desses últimos anos e isso como exemplo. E eu confirmo a vocês inscritos que todo esse sucesso que a gente está tendo com as revelações deixou alguns clubes bem interessados em saber dessa nossa potência. Vista, olhos nus e entre eles está o nosso arquirrival que pode até ter o maior número de copinhas. Mas a gente em pouquíssimo tempo de investimento na base conseguiu demonstrar pra eles que o importante mesmo é garantir a presença das crias da base no profissional. Isso é o que mais importa porque ter dez copinhas e só revelar um Lulinha ou um Pedrículo é muito pouco. E costumo sempre dizer que se a gente tem esse tanto de títulos conquistados nesses últimos anos é por causa de todas as participações do Danilo, do Patrick de Paulo e até do próprio Gabriel Menino Traíra, que diz agora ter deixado o seu celular com seus assessores, conta outra. Logo ele que no começo chegou com tudo aqui pro nosso profissional, mas desandou e por isso tudo que deixa claro que a gente tem que fazer o possível pra manter o João Paulo no comando dessa base. Pois a nossa presidente sabe que já teve muitos clubes fazendo o possível e o impossível pra levá-lo embora. Mas pra nossa alegria nenhuma das propostas o agradou e se vocês acham que o nosso coordenador é o grande responsável por esse sucesso todo da base, pois me falem abaixo. Eu busco sempre deixar claro aqui pra todos que nessas próximas semanas haverá muitos fracos jornalistas midiáticos e antes colocando o Di Maria dentro do nosso Palmeiras. Mas pelo que tenho de notícia até o momento o único clube daqui que está mesmo querendo é o Atlético Galinazio e já cheguei a falar isso aqui há dias atrás e vi que alguns inscritos foram até a favor de uma possível contratação dele. Sei também que ele se declarou palmeirense um dia, também já ouvimos essa historinha. E eu prometo ficar de olho nessa situação toda, sim mesmo, porque ele pode até ter uma idade avançada, mas é um jogador que traz um marketing enorme pro clube, pelo seu talento. E tenho certeza de que um dos motivos que esteja fazendo o galo ir atrás dele é justamente por causa disso. E faço questão de lembrar que outro que deve retornar à América do Sul é o Alex Sanches, que já chegou até a ser oferecido pra gente na última gestão. Mas não houve nenhum tipo de interesse por conta dos altos valores divulgados e se vocês concordam comigo de que a gente precisa de uma contratação dessas, pensando no marketing, como foi a tão sonhada um dia com o Ibrahimovic, que nunca veio jogar aqui. E pelo que estou vendo dessa decisão da Comembol de aumentar ainda mais os valores em prêmios pro campeão dessa recopa, deixou parte do nosso elenco bem mais motivada ainda. E sei que um dos motivos disso tudo é que em finais, geralmente o nosso Palmeiras acaba repartindo os lucros com todos do elenco. E admito que seja a favor de que haja esse tipo de atitude mesmo, pois acaba dando ainda mais gás pro nosso verdão conseguir se sobressair ainda mais nas principais decisões. Somos movidos por grana e pode ter certeza de que essas duas libertadores trouxeram um retorno absurdo pra cada um deles. E digo que eles merecem tudo isso só por deixar a gente feliz da vida e até hoje comemoro esse último título conseguido seguidamente. E creio que vocês também. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeos e posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Tchau. 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 Tchau.